Bom dia, meus amigos, são dez horas mais dezoito minutos, falamos direto aqui do Palácio dos Bandeirantes, sede e residência do governo paulista, nós que chegamos a mais ou menos uns trinta, trinta e cinco minutos, já que o programa do Rubinho seria, eu disse seria, direto aqui do Palácio do Governo, em função da coletiva que acontece todas as quartas e sextas-feiras, a partir de 15 para uma da tarde. Quando nós chegávamos, como nós dissemos, cerca de 40 minutos, entramos tudo sem problema nenhum, aí veio a informação que a coletiva de hoje foi cancelada, porque teria acontecido aí um encontro com o governador no Instituto Butantan. Então, pegou-se tudo isso de surpresa, tanto as pessoas da polícia militar que não sabiam por que estava sendo cancelado e também fomos informados pelo pessoal do setor de comunicação do Palácio de que estaria, foi cancelado. O motivo foi esse encontro pela manhã, né? É causa estranheza, há uma movimentação muito grande aqui, chegadas de prefeitos, enfim, muita correria, alguns comentários aí paralelos, mas na verdade, oficialmente, o que nós recebemos é que a coletiva de hoje foi cancelada. Então, nós estaremos retornando para Indaiatuba, daqui a pouquinho estaremos ao vivo no programa do Rubinho, se tudo correr bem e vai correr, Nenê e eu estamos daqui a pouco voltando, mas sexta-feira que vem nós estamos aqui para essa participação dessa coletiva, tínhamos aí nos inscritos para pelo menos uma pergunta, faríamos duas, né? Mas, infelizmente, pegamos de surpresa, inclusive o pessoal da polícia militar aqui, aqui para vocês verem, é o sagão de entrada. Nós acabamos de ser cadastrados para poder ter essa tranquilidade aqui e depois, indo à direita, chegaríamos no salão, onde acontecem todas as quartas e sextas as coletivas. Mas, infelizmente, hoje, pela primeira vez, a coletiva foi cancelada, né? E em função de que houve aí o pronunciamento do governador no Instituto Butantan. Volto a dizer, está estranho, é uma movimentação diferente, assim, vou dizer, da forma das pessoas chegarem, a gente percebe alguma coisa no ar, mas, infelizmente, nós temos aí que exatamente relatar aquilo que foi nos passados. A polícia militar, que faz a segurança, toda a situação aqui do Palácio, não sabia informar o que tinha acontecido. E o pessoal da comunicação de que o governador fez um pronunciamento de manhã no Butantan. essa informação, sempre aconteceu esse tipo de pronunciamento e sempre tivemos aí essa coletiva. Hoje, pela primeira vez, em 14 meses, ela foi cancelada quando nós chegamos aqui. Mas não tem problema, no ano que vem a gente volta. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos aí em Dayatuba para trazer aí todo o programa do Rubim e mais informações que nós vamos obter ainda aqui do Palácio. Mas vamos voltar rapidinho, porque daqui a pouco, meio-dia, estaremos ao vivo. Agradecendo ao grupo Balila, que nós estamos aqui graças a ele, né? Cato Supermercados, né? Croissant e Companhia, a Oc, toda a nossa equipe que está sempre aqui, junto com a gente, nossos parceiros, né? Certo? E, então, a gente volta direto do programa do Rubim, por volta do meio-dia. Um abraço para vocês, uma boa viagem para a gente. Obrigado, Nenê. E aqui, então, chegamos até a porta de entrada, mas não pudemos entrar, porque a coletiva foi cancelada. Rubim Queiroz, do Palácio dos Bandeirantes, para o programa do Rubim.